Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Mais um vídeo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro vai tentar jogar contra o CSA, buscando emplacar a primeira sequência vitoriosa na segunda divisão, né? Sob o comando ali do Mozart Sanzaraposa somou 7 pontos em 12 disputados e em Maciel buscará o segundo triunfo consecutivo nessa segunda divisão, que seria pela primeira vez do Cruzeiro nessa segunda divisão. O Cruzeiro nunca ganhou, pelo menos nessa Série B, né? Ele não ganhou ainda dois jogos seguidos, né? Então, ele vai buscar essa sequência aí, mas é um jogo difícil, um jogo complicado. Eu estava lembrando aqui que, tipo, se o Cruzeiro empatar, conseguir somar algum pontinho lá em Maciel já é muito interessante, né? Claro que é uma campanha a longo prazo, é um campeonato a longo prazo, né? E se você ir sempre pontuando, é muito importante, né? Você olha lá pra parte de cima da tabela, tem muitas equipes que vencem um, empata dois, vence outro. Você não pode ficar perdendo, você tem que vencer e empatar no máximo, né? Mas não pode perder, né? Tomara que o Cruzeiro consiga fazer um bom resultado. É claro que ele vai em busca da vitória, né? A gente espera, sim, que ele tente vencer, mas, claro, se ele conseguir pontuar lá, que é um jogo difícil, um gramado difícil, porque a equipe do CSA joga em casa, né? Então, é bom ele entrar lá focado pra buscar essa vitória, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, porque o técnico Mozart Santos, que comandou o Cabuloso em quatro jogos, né? Dos 12 pontos disputados, ele conquistou 7. E se o time ainda não atingiu o futebol que anima a torcida e que lhe permita projetar efetivamente o acesso, a posição na tabela demonstra uma evolução. A Raposa deixou a zona de abaixamento e chegou à 12ª posição com 7 pontos. A situação que coloca 4 pontos do Goiás, por exemplo, que é o time que fecha o G4 da Série B do Brasileirão e que, se não me engano, tem um jogo a mais, já jogou nesta rodada, né? Com o Goiás aí já jogando na rodada, jogou ontem um clássico contra o Vila Nova, né? Empatou, né? E aí fica 12 pontos. O Goiás operaram com 12 pontos, já tem 7 jogos aí, as duas equipes, né? Então, o Cruzeiro, né? Ele tá aí a 5 pontos agora, né? A gente pode se dizer assim, 5 pontos ali, né? Do G4. Então, se ele vencer, cai pra 2. Se ele empatar, vai pra 4, né? E assim, galera, neste domingo, dia 27, às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé em Maceió, no reencontro do comandante estrelado com o CSA, que é seu ex-clube, ele terá a oportunidade de superar outro obstáculo, que é emplacar a segunda vitória seguida pela primeira vez nesta segunda divisão. E ele... assim, galera, o atacante Bruno José, ele deu entrevista ontem na Togo da Raposa e disse assim, sempre é muito difícil jogar contra o CSA, ainda mais no Rei Pelé. Precisamos estar concentrados, com o mesmo espírito de todos os jogos, focado, com paciência pra chegar no melhor momento e decidir a partida. E, galera, pro desafio em Alagoas, que é válido pela sétima rodada, o Mozart não poderá contar com o atacante Rafael Sobbs e o Meia Giovani, que estão poupados por problemas musculares. Tem também o zagueiro Paulo Eduardo, que foi expulso na vitória diante do Vasco, e os reforços recém-chegados à toca, que é o Norberto, o Rodolfo e o Jean-Victor, também não viajaram ao Nordeste. O zagueiro Everton cumpriu suspensão e está relacionado, e se o treinador mantiver o esquema com três defensores, ele formará o setor ao lado de Ramon e Joseph, né? E, assim, galera, a gente sabe que o Thiago, né, tava, assim, na lista de dispensa ali, né? Ele tinha sido colocado em disponibilidade pelo Felipe Conceição. O atacante foi relacionado, pela primeira vez na Série B aí, com o Mozart, né, pra esta partida. Ele vai, hoje, neste sábado, ele está completando 20 anos, então a gente deseja aí os parabéns pra ele, né? E ele tem a chance de ter um recomeço com a camisa azul nesse jogo contra o CSA, porque ele foi pra partida, né? E o Cruzeiro não vai ter o Rafael Sobbs, por exemplo, então vai apenas com o Guilherme Bissoli e o Thiago, de centro-avantes ali mesmo, né? Então, é claro, o Guilherme Bissoli deve ser o cara ali do começo da partida titular, mas talvez durante o jogo, né, o Thiago entre, né? Então, vamos aguardar aí, buscarmos um bom jogo. Tomara que o Cruzeiro consiga um bom resultado, porque é uma equipe bem qualificada do CSA. E, claro, né, a gente iria em busca aí dos três pontos, que é o que mais importa, né? Na Série B você tem que estar sempre pontuando, né? E a gente ainda começou mal na competição, ainda começou lá embaixo, né? Então, agora é a hora do Cruzeiro tentar essa reação aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho